Dart, cadê o Diazinho? Eu levei ele pra passear no precipício, sem o consentimento dele. Fala pessoal, eu sou o Diaz Ghost e mais um desafio de Build Battle para vocês. Recentemente eu trouxe pra vocês um desafio onde eu só poderia fazer construções do mal. Não importasse o tema, tinha que ter uma pegada do mal fantasmagórica do capiroto. Eu decidi trazer então um segundo vídeo para vocês com essa pegada, e os temas foram caranguejo e esqueleto. Foi bem legal o que eu construí, espero que vocês curtam. E lembrando que se vocês curtirem, não esqueçam de saravar de like esse vídeo, beleza? Tamo junto e vamos que vamos então para o vídeo de hoje, pessoal. Crabby, caranguejo é o tema, então a gente vai fazer o caranguejo do mal, galera. Como seria um caranguejo do mal? Vamos lá galera, ó, vai ser difícil fazer isso aqui, hein mano. Eu vou fazer um car... Caraca, eu vou ter que fazer um caranguejo do mal, véi. Fazer um caranguejo bem estressado, tá ligado? Vamos lá galera, acho que isso aqui eu posso... Assim, assim, beleza. Aí agora eu venho aqui, coloco assim. Beleza. Aí agora eu vou pegar aqui o banner, que vocês sabem que eu estou adorando botar esse banner de dente, né galera, ultimamente, ó. Nossa senhora, beleza. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui. Puxo aqui. Cara, ele tem seis patas, não é galera? Eu estou tentando lembrar o número de patas que ele tem, cara. Mano, eu não lembro mesmo. Eu não estou lembrado, não estou ligado em crustáceos, não. Mano, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer esse caranguejo legalzinho aqui. Beleza. Mano, é o caranguejo do mal. Vamos lá. Por enquanto ele é só uma boca flutuante, tá ligado? Beleza. Aí aqui, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Mano, como é que eu vou fazer um caranguejo do mal, velho? Eu ainda estou... Ainda tem que descobrir isso. Beleza. Agora a gente dá uma espichada para cá. Só para terminar. E a forma dele já está boa, já. Acho que já está bom o suficiente. Tá. Agora a gente falta os seguintes detalhes, galera. Falta a garra dele. Caraca, ele está engraçado, mano. Ele está muito estranho, velho. De verdade. Ok. Aí aqui, ó. A gente faz assim, ó. Pam, pam, pam. Para ficar fácil, ó. Pam, pam. Pam, 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 pam. Beleza. Está igual? Está, está igual. Aí agora só... Pam, pam. Alguém vai acabar fazendo o seu siriguejo. Mano, estou arriscando isso. Vamos ver se eu vou acertar. Estou engrossando agora as garras dele, né, pessoal? Ops, aqui está errado. Beleza. Agora havia um olhinho. Só que tem que ser um olho do mal, tá ligado? Estou com medo de ficar parecendo um siri, velho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um olho no meio do capiroto, mano. Aí agora a gente vem e põe vermelho. Eita, mano. Olha. Olha isso. É o caranguejo do mal. Eu vou colocar aqui uma plaquinha, galera. Eu acabei já o meu sign. Vamos ver, ó. The Evil Crab. The Evil Crab. Boa, boa, boa. Ficou ótimo. The Evil Crab. Ah, mano. Eu já terminei, velho. Foi muito rápido. Será que assim fica melhor a minha pata? É, eu acho que fica. Fica mais legalzinho. Opa, pera. Tem coisa errada. Boa, mano. Nossa, tá legal. Tá muito legal. Agora. Eu não sei se eu tenho que botar umas partículas de água nele. Não sei se vai ficar legal. Não, acho que eu vou deixar assim mesmo, pessoal. O nosso Crab do mal já tá pronto. Eu tô só... Não, acho que vai ficar muito esquisito, né? Nossa. Ai, meu Deus. Calma. Ah, é. Vou deixar assim mesmo. Eu tô satisfeito. Eu poderia... Nossa, fazer uma sobrancelha cartunística. Mas acho que não vai dar tempo. Ah, mano. Não vai dar tempo. Eu gostei. Eu gostei dessa sobrancelha. Acho que ela deve ter ido um pouquinho mais pra frente. Mas tá bom, tá bom. Vai. Aí, ó. Seu seriquejo. Estou vendo muito seu seriquejo isso aqui. Ficou legal. Vai. Ficou bom. Ficou legal. Ficou legal. Isso aqui não é... Ah, não. É sim, é sim. É uma espada nele? Deixa eu ver. Crab with sword. Ah, tá. É um caranguejo com uma espada. Nossa, mano. Esse aqui é um caranguejo atropelado, né? Mas eu vou dar um ok mesmo assim. Deixa eu ver. Ó, bom. Bom caranguejo, mano. Bom caranguejo mesmo. Não. Não gostei muito desse não, galera. Deixa eu ver. Ah, criativo. Criativo. É como se ele estivesse meio que enterrado na areia. Eu achei criativo. Eu dei good porque realmente achei criativo. Ah, mano. Que isso, velho. Não, galera. Não. Dá poop. Dá poop, Daisy. Pelo amor de Deus. O cara fez uma pornografia. Ok. Vou dar um ok. Eu acho que a galera ia fazer o seu seriguejo. Cara, eu tenho que ir good e ok. Eu vou dar um good pelo esforço. Tá parecendo uma aranha mesmo, né? Realmente tá parecendo uma aranha. Ah, esse aqui ficou bonitinho, mano. Que kawaii. Ficou bonitinho. Eu gostei. Nossa, essa competição vai ser difícil, viu? Hum, ok. Esse caranguejo tá parecendo, acho que, do Orispon, mano. Ou do Alcocultura. E um dos dois. Não, legal, legal. O que é isso aqui? O que ele tá segurando? Eu não entendi. Olha o meu. Haha. The Evil Crab. Hahaha. Ai, ai. Ficou legal, vai. The Evil Crab. Haha. Vamos ver esse aqui. Ah, bom, velho. Ah, que bonitinho. Tem um filhotinho aqui, mano. Muito legal. Vamos ver se esse aqui ficou ok. I can't build. Não, nem ficou tão ruim. Mas é que a competição foi tão boa. Tantas funções boas. Que aí, na hora de comparar, não tem. Nossa, lindo, lindo. Adorei o olho. Adorei o olho. Não coloquei o olho assim, porque, né? Eu tinha que ser do mal, meu. Nossa, ficamos em segundo, mano. Nós perdemos pra esse cara, velho. Mas ficou muito kawaiizinho esse caranguejo, mano. Kawaiizinho demais. Ladiezão em segundo lugar, galera. Esse é relativamente fácil. Fazer make do mal. Porque o tema é esqueleto. E eu posso fazer o esqueleto do mal numa boa. Eu vou fazer só o crânio, mano. Eu vou focar no crânio aqui. Tá, vamos fazer o esqueleto do mal. Bem do mal mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Tá. Tá. Vou fazer ela meio que sorrindo assim. Tá ligado? Ai, ai. Tá, beleza. Aí agora eu vou colocar aqui. Tinha que ser uns dentes do mal, tá ligado? Caraca. Não, pega que aqui não tá ficando legal. Ai, mano. Acho que eu vou ter que apelar pro... Pro banner mesmo, viu? Outra, hein? Porque como já é branco... Eu não falei que ia ser fácil de construir, galera. Eu só falei que... Nossa, e ficou meio macabro, né? Uns dentes faltando. Só se eu... Deixa eu ver. Não, não, é. Ficou meio macabro com os dentes faltando aqui. Eu gostei. Tá, agora... Nós vamos deixar a abertura do... Do nariz. Beleza. Aí agora a gente vem para o olho. Tem que ser um olho do mal, né? Com o formato do mal. Talvez um olho em formato assim. Deixa eu ver. Pera aí, galera. Deixa eu arrumar isso aqui. Nossa, velho. Muito do mal. Muito do mal. Ele tá muito do mal. Só que eu acho que eu vou descer um bloco. Eu acho que fica melhor se o olho ficar mais próximo do nariz. Beleza. Beleza, galera. Agora vamos puxar isso aqui. Aí depois eu vou dar uma ornamentada no topo da cabeça. Mas por hora... Eu vou deixar assim. Eu vou dar uma arrumada ainda. Eu só tô dando volume pro nosso crânio. Pra não ficar só uma máscara, né? Em 2D. Eu não quero isso. Eu quero... Um negócio completo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não, eu vou aumentar mais um pouco ainda. A gente ainda vai arrumar isso aqui, tá, galera? Não se preocupem. Ela já tá bem do mal, né, velho? Vamos lá. Beleza. Pronto. A gente já deu volume pro crânio. Aí aqui, por precaução, eu já vou preencher de preto no fundo também. Ai. Ai. Entrei. Boa. Porque o tempo vai acabar já já. E aí vai ficar difícil. Beleza. Vou sair por aqui, ó. Boa. Ai. E agora assim a gente vai começar a ornamentar aqui. Porque tá esquisito, né? Vamos lá. Vamos mexer isso aqui, ó. O crânio, ele é maior aqui atrás. Mas na parte de cima só. Tipo assim, fazer assim, ó. Ok. Mano, difícil fazer crânio, viu, galera? Eu já fiz crânio antes no Build Battle. E eu lembro de eu falar, mano, é difícil fazer. É difícil dar a forma pro crânio. É bem difícil mesmo. Não é uma tarefa fácil. Boa. Vamos arredondar aqui em cima. Muito difícil pra falar a verdade. Muito difícil. Beleza. Beleza. Acho que eu vou dar mais volume aqui, mano. Pra ficar mais circunferenciado na parte de cima ainda, tá ligado? Tá vendo, ó? Ó. Olha o nosso crânio. Agora aqui, ó. A gente vai afinando ele. Caraca, mano. Que bicho do mal. Deixa eu ver. Aqui tinha que ser mais queixudo, ó. É, tem que ser mais queixudo aqui. Mais queixudo. Bom, a caveira não precisa falar nada, né, mano? Se isso aqui não é do mal, eu não sei mais o que é. Deixa eu ver se aqui tá queixudo demais. Não, tá queixudo demais. Nossa, velho. Ai. Não ficou tão bom, não, viu? Eu vou ser sincero. Eu não gostei tanto, não. De verdade. Eu acho que eu não vou ganhar, não. Não ficou tão bom, não. Acho que tinha que ter mais testa. Faltou testa. Ô, mano. Eu tô entre bom. Ah, vai. Eu vou dar um good. Vai. Eu não sei. Eu tô entre... Ficou legal, mas não ficou legal, mano? Não. Isso aqui parece um robô, velho. Tá, eu vou dar um ok. Ok. Vamos pro próximo. Não, esse aqui ficou longe de terminar, né? Acho que esse aqui até abandonou a construção. Ele botou um cenário de caverna. Não. Isso aqui não é um esqueleto, mano. Isso aqui não é um esqueleto. Não tem como ser um esqueleto aqui. Deixa eu ver se... Ah, eu não... Ah, não sei. Eu não sei, velho. Não tá bom, velho. Não tá bom. Aquele esqueleto. Eu tava com a cabeça pra trás e... Isso aqui, se bem que comparado com os outros, merecia um good até agora. Que isso? Mano, não tá legal, velho. Não tá legal, velho. Do mal, né, bicho? Meu esqueleto do mal. Vamos ver. Tá difícil, velho. Isso aqui não parece que é um esqueleto pra vocês? Pra mim não é, mano. De verdade. Vamos ver. Olha isso. Ah! Ah... Não tá dando, galera. Hoje, essa competição tá difícil. Ganhamos, né? Nossa, ganhamos a competição. Ah, ah, ah. É, mano. Não dava. Essa competição foi muito fraca. Ah, ah, ah. Mas ganhamos, galera. Isso aí, ganhamos. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É muito divertido eu poder ter que pegar qualquer coisa, assim. E ter que transformar em algo do mal, cara. Então foi legal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de... De like esse vídeo que é muito importante pra apoiar o feedback dele. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal.